Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa. Hoje eu vou começar então o nosso ridezinho aqui insano, né? Nossa base aqui galera, eu já tinha visto ela antes, ela é toda bugada, né? Na verdade eu tinha vindo fazer cartão, tropa. Aí eu acabei dando liberação fazendo cartão, eu vim, veio só coisa ruim, eu vim fazer cartão aqui na... Acho que é Bomb Shooter, né? O nome do lugar, eu pensando que era cartão roxo, né, tropa. Na verdade era cartão verde. Eu dei liberação, deixei cartão pra trás tudo. Aí eu aproveitei e dei liberação em local aleatório e acabei nascendo aqui nessa base, né, tropa. Do lado, na verdade, né? É o tamanho dessas festas aqui, tropa. Aqui que eu falo pra vocês, os caras fazem parede dupla, só que ele não faz aquele negócio da nova fundação, né? Os caras fazem no olho mesmo, né, tropa. Coloca uma fundação do ladinho da outra, né? Às vezes o cara faz isso daqui porque não dá pra construir, às vezes em algum lugar não dá pra construir, né? Aí o cara faz a barra toda bugada, ó. Aí você consegue entrar dentro da base, tropa, usando bug, né? Você entra na festa, o personagem fica bugado, e aí você fica só girando a tela do celular ou vigilando o seu personagem, você consegue entrar dentro da base sem precisar de raidar, né? Aqui provavelmente vai estar de ferro, né, tropa. Então provavelmente eu não vou conseguir raidar ainda. Só que eu consigo, pelo menos, ver como que é feita a base, né, tropa. Então eu tô praticamente dentro da base, né? Aqui vai ser uma bela, vou quebrar a porta aqui pra gente ver. Aparentemente... Aparentemente tá todo mundo dormindo aqui, né, tropa, na base, todo mundo off. Eu hackeei todo mundo, bloqueei, né, e todo mundo que eu bloqueei tá todo mundo off, né, tropa. Eu não sei se tem alguém online, mas aparentemente não. Só que eu consigo bugar aqui. O luxo eu achei que tá no andar de baixo aqui, galera. Beleza, falta mais uma bomba ainda. Aqui, ó, aqui eu consigo bugar, ó. Desce, desce. Desceu, beleza. Não, desceu não. Não, mas acho que é que eu vou descer na fundação, né, tropa. Aí, ó, fiquei preso agora, daqui eu não saio. Eu fiquei entre as portas, sabe que eu consigo colocar bomba aqui? Não dá, ó, não dá pra colocar bomba aqui não, tropa. Aí, ali fora também é pra ir de dupla, ó. Ah, não consigo sair não. Deixa eu ver se eu consigo colocar a bomba. Ah, a bomba explodiu em mim mesmo, galera. Poxa, eu achei que eu tinha colocado dentro da base, hein. Bom, mas eu coloquei, né, na verdade, estourou em mim de qualquer jeito. Vamos ver pela lateral aqui, galera. Então, eu já sei que o luxo tá pro lado de cá. E tá... Tem que ver certinho ali, aproximar o mapa, galera, pra mim ver aonde que eu morri certinho, tá. É assim que os caras acham onde tá a medalha da barra, tropa, Quando os caras vão raidar a medalha, tá. Você entra, olha no mapa e aproxima... Ih, tropa, um gabinete aqui, ó. Fundação de pedra, ó. 40 bomba óleo. Meu amigo. Ah, já era, tropa, já era. Dá-lhe raid. 40 bomba óleo, filho. Já peguei o gabinete da base. Tá obrigado, a base do nosso. Vai virar a parela, meu. Claro, que... Isso é explosão, tropa. Galera, pra quem não sabe, é 40 bomba óleo numa fundação de pedra, tá. Beleza? Não adiantou nada não, o cara explodiu a... O cara, o portão da base deixou o gabinete de pedra, meu Deus, a fundação do gabinete. Não adiantou nada. Aí perdeu a base por 40 bomba óleo. Tem base, ó. Tem lógico, um trem desse. Uma base desse tamanho aqui, toda bugada. Aqui, a base bugada desse jeito, que é muito caro pro cara, pra poder upar, né, galera. Porque é duas paredes que tem que upar. E às vezes tem que upar mais coisa ainda, porque é base toda bugada, né. E o cara perdeu a base por 40 bomba óleo. Ó, os caras morreram por tempo de guerra, ó. Se eu estivesse lá na base agora, ia pegar o luxo do cara. O cara perdeu a base por um caso de 40 bomba óleo. O que que é 40 bomba óleo? 40 bomba óleo não é nada, galera. Não é absolutamente nada. É de graça. Um raid de graça, né. Ah, tem outro gabinete no muro aqui, galera, ó. Ah, mas deixa assim. Vou só quebrar o que dá pra quebrar aqui dentro. Vou pegar o luxo máximo que der. Vou tentar pegar só o luxo de raid mesmo, galera. Os outros luxos não vou precisar pegar, não. Já tô full luxo lá na base. Não tem mais nem lugar pra colocar loot. Então eu vou pegar mais mesmo só as coisas de raid mesmo, galera. E alguma arma também que eu não tenha, né. Arma grande, essas outras coisas assim. Os caras tem brilhinho, tudo off. Já vai acordar naquela praia, né, tropa? Já sabe, né, bem. Ó, famas. Ó, o cara tá com duas famas. Meu Deus, um monte de combustível. Roupa de ferro, peitoral e... Olha, eu vim pelado e já vou voltar todo fundo, né. A outra fama de novo aqui na mochila do outro Platinovski. E aí, galera, voltamos sem nada. Quer dizer, viemos aqui sem nada. Vamos voltar todo mundo full, né. Essa cama eu já vou colocar aqui, ó. Vou dar permissão na... Vou doar essa cama pra outra conta, né, galera. A conta do Russo lá, que eu mudei de nome agora. Eu coloquei chinês também. Colocar o baú aqui, ó. Só consigo quebrar. Vou quebrar ele. Daí eu deixo a outra conta ele levando o luxo já mais importante. Aí depois eu vou com essa outra conta ele levando o luxo mais ou menos, né. O luxo que eu não... Enfim, sobra de luxo, né, tropa? Vê se eu consigo levar algumas armas, algumas coisas assim, né. Ó, Titânio, que é muito bom pegar Titânio. SMG, que eu vou triturar tudo. Acho que nem vou pegar isso nem pra triturar, galera. Não compensa pegar, não. Ó, couro preciso. Preciso de chip. Pano também. Pano tem bastante já, né. Mas eu vou... Quanto mais pano, melhor, né, tropa? E aí, o que que ele tem aqui? Ó, chega lá. Gol o jogo agora aqui, ó. Galera, fala aí, lá, é, lagar jogo. Tem muita gente perguntar, ó, qual o celular que você joga? O meu celular, drop, é um Poco X3 Pro, tá? Aqui tem só pedra, sulfuro, só muito pouco sulfuro. Eu quero o luxo de rádio. Cadê o luxo de rádio, esses Platinowski? Tem um baú aqui, ó. Tem mais um baúzinho aqui. Mas não tá só dormindo. Acho que é esse aí, ó. Mais uma famas. Foi isso daí que tava lá pro lado de fora, né, a cabecinha dele. Ó, cartãozinho roxo. É isso aí, galera. Esse cartão roxo que eu vou levar. Cartão azul também. Não, cartão azul eu vou jogar fora. Vou tirar aqui pra mim, colocar, vou doar campo pra outra conta logo. Aí já começa a jogar isso, né, galera. Se não, já vai começar a atrasar demais. Aqui um pouco, os caras online aí, eu não posso matar eles agora. Se não, os caras vão ficar tudo doido, já vai saber onde que eu tô raidando, né. E aí, já era com o Alpha. Toma aquele conta raid insano, né, bem. Eu não entendo. Eu consigo mexer nos baús, mas não consigo mudar de lugar, velho. E eu consigo quebrar as paredes, né. Aí, galera. Já doei a cama aqui pra outra conta. Já, já vou trocar o loot aqui no chão. O loot que eu tô, daí a outra conta já vai levando. Enquanto isso, eu vou pegando o resto do loot. Ó, é bastante chato, porque eu vou precisar fazer o helicóptero. O helicróptro. Platino! Já fez o helicróptro hoje, Pratinovski. Não é helicóptero não, é helicróptro. E o final de semana, troca? Como é que tá sendo o final de semana de vocês aí, velho? Sábado, eu não sei onde eu... Não faço nem ideia de onde eu tava no sábado, tropa. Ó, use. Use, não use a use, Pratinovski. Opa, tem um cara online aí, galera. Seu corpo, eu tenho liberado. A liberada morreu, a bosta. Platino, respeitado, Robinho. Meu Deus do céu, eu peguei pelas costas e ainda não conseguiu matar. Ainda bem que eu peguei a... Opa, rastrador. 762. Nossa, 762 ainda. Esse eu vou aprender. Não, eu já tenho a fórmula dele, né. O que mais tem aqui? Eu quero do loot de raio, tropa. Cadê o loot de... Aqui, opa, loot de raio. Ô, nossa, muito sulfuro. Já apagou o raio, só o sulfuro. Ixi, mais carvão, mais pólvora. Ah, já apagou o raio, tranquilo. Já apagou o raio, tropa. O pó branco, acho que eles nem tinham prendido ainda, ó. Nossa, tem muito sulfuro aqui ainda. Morreu com a bosta. Esse mesmo é do cara que acabou de morrer pro tanque? Acho que não, né. E é o dono da base, né, tropa? Porque ele tava abrindo porta. Mas agora não adianta mais, né. Já era. Agora eu vou aproveitar e matar logo esses outros caras aí, galera. Vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer um jarvan aqui fora. E vou tentar pegar essa chapa, essas engrenagens, essas coisas aí. O que é que tem aqui? O chaco tem mais forja aqui, né. Vou pegar o pudé aqui pra deixar o loot sumindo já, né. Olha, mais forja, tô falando. Aqui vê que tá tudo full. Olha, eu tô falando. Tem mais sulfuro? Eu quero sulfuro. Mais um dormindo aqui. Acho que eu já tinha pegado a arma dele. Mas vou matar também. Bom, agora aqui acabou, galera. Não tem mais o que os caras fazerem. Bom, tropa. Eu vou levar esse loot aqui embora. Já vou voltar de novo. Ó, o cara matou a outra porta aqui. O cara libera, ela morreu. Eu bosta. E não respeitou o alfa, bem. Achou que ia levar o luxo do alfa, né, parte nova. Isso aqui não vai levar nada, seu merdinha. Bom, galera. Já vim aqui na base. Deixar o loot. A porta toda aqui. Já até destravei as bombas que eu tava também. Guardar as coisas. Tudo que der aqui pra guardar. Já voltamos aqui, né, tropa. Então vou pegar o resto do loot. Fazer um jarvãozinho ali fora também. Tentar guardar, né, galera. Essas chapas, essas coisas. O que der pra guardar, né. A maioria das coisas já sumiu tudo. Meu Deus, pessoal. Você de novo. Tá vendo que você não vai pegar o luxo daqui, bem? Peguei até o luxo da outra conta já também. Já levei, né, galera. Agora eu voltei com o L, né. Daí é mais fácil. O problema do L é que não mostra pra mim, né, que eu troco nessa conta. Porque o L eu faço com a outra conta, né. Com a conta do Russo ali. Minha conta segunda. Na verdade, minha conta principal, né. Era pra ser, né. Agora fica fechão toda hora, né, tropa. Não tem nem como jogar mais, né. Eu mesmo desisti. Beleza. Ó, mais umas armas aqui. E é isso aí, bem. Ó, tem mais ferro, sufro, carvão. Carvão levar também. Um pouquinho de sufro, mas qualquer pouquinho é bom, né, tropa. Qualquer pouquinho já tá valendo. Vou fazer um jarvãozinho aqui fora rapidinho. Tentar salvar o máximo de loot que der aí, né, tropa. É só puxar aqui agora, pronto. Colocar o tetinho. Cadê o Gabinels? Deixa eu colocar só uma fundação mesmo. Não vou colocar do outro aqui, eu vou colocar uma porta. Meu Deus, já deu, já acabou as pedras. Oi, não se escuta. Oi, petinho. O que você está na liberdade da morrer? Eu vou botar. Tinha respeito ao bem. Você vai ver uma amizade. Toma sua amizade aí, petinho. Ficou obrigado pelo loot. Eu acho que esse loot que ele pegou dali. Foi mesmo, ó. Pegou de lá, ó. É, esse loot que tu não tava no chão lá. Valeu por ter pegado lá, petinho. Já tava começando a sumir o loot. O alfa só agradece. É isso que dá, querendo dar conta da raid no alfa, né, bem. Só toma prejuízo, petinho. Só o prejuízo. Ainda consegui pegar um pouquinho mais de sufro lá ainda, galera. Já tava num outro baú escondido. Dentro da base. Consegui pegar ele ainda. Enfim. Vamos voltar pra base full loot na tropa. Mas já valeu muito a pena, galera. Valeu muito a pena mesmo. 40 mil baú de soco na gastou. E consegui pegar rastreador 762. Consegui pegar bastante coisa, galera. Enchiei nos baúzinhos aqui, ó. Tudo de engrenagem, chapa, essas coisas. E mais uma mochila cheia também, né. Então, é... Vamos levar esse loot aqui todo embora pra base. Agora vou esperar a outra coisa chegar lá na base. Aí vou nascer aqui de novo na outra cama. E vou com as duas contas de novo. Full loot, né, tropa. E agora eu vou com o helicóptero, né. Já tenho o L aqui. Já vou de L lá pra base. E é isso aí. Não tem mais ninguém aqui. Pronto. Só guardar o lootzinho agora, né, tropa. Virar a parede, né. Pra os caras ficar bugando mira. Deixa eu ver aqui que quebrou. Beleza. E vamos levar esse loot embora, né, tropa. Vamos guardar esse loot aqui logo. Antes que apareça alguém que acaba conseguindo matar o alvo, né, bem. Ainda vai acabar perdendo todo o chão que conseguiu, né. Não vai mudar nada. Então vamos levar esse loot logo embora. Vamos guardar na base. E tchau, obrigado, né, bem. Bom, mas então é isso aí, tropa. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom. Se inscreve no canal e também no canal de like que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tamo junto, né, valeu. Tchau, tchau.